Um bom dia, boa tarde, boa noite, é um prazer muito grande estar novamente aqui com você na telinha do seu celular, tablet ou contador. Vamos fazer mais uma aula bem legal de música. Vamos lá? A primeira coisa que nós vamos fazer é tentar aquela musiquinha do Bom Dia que eu sei que você já conhece. Essa aqui, ó. Um bom dia pra você, um bom dia pra mim. Um bom dia pra você, um bom dia pra mim. A canção já está na ponta da língua, já está quase na hora de poder cantar, quase tudo pronto, não comece ainda. Falta só a gente se cumprimentar, um bom dia pra você. Muito bem, na nossa aula de hoje nós vamos fazer aula de canto, mas antes nós vamos preparar a nossa voz com um aquecimento vocal. A nossa voz é um presente que Deus nos deu, mas nós precisamos aprender a forma correta de utilizá-la. Vamos lá? O primeiro aquecimento vocal é um bem simples, é assim, ó. Você vai imaginar aquela comida que você mais gosta de comer. Imaginou? Ah, muito bem. Eu vou imaginar aqui... Ah, uma pizza. Adoro comer pizza. Imaginou? Agora você vai mastigar essa comida que você imaginou. Com bastante gosto, assim, ó. Faz um bocão, assim, ó. Muito bem, que delícia, hein? Agora nós vamos fazer o aquecimento vocal do beijinho. E vai fazer assim, ó. Ah, isso aí, hein? E agora nós vamos fazer do relógio. Como é que o relógio faz, hein? Muito bem. E agora será a vez do ônibus. Assim, ó. Ah, muito bem. Agora nós iremos fazer todos. Primeiro, imagina a comida que você gosta. Agora o beijinho. Agora, o relógio. E por fim, o ônibus. Muito bem. Agora nós iremos cantar uma canção muito tocada em nossa unidade escolar para praticar o que nós aprendemos hoje na nossa aula de canto. Vamos lá? É assim, ó. O amor nos faz maior Champanha Que o seu exemplo Não se apague com o tempo O amor nos faz melhor Champanha Que o seu exemplo Não se apague com o tempo Muito bem. E aí, gostou da nossa aula de hoje? É muito importante dizer que Quando nós preparamos a nossa voz para cantar Nós nos saímos melhor. É isso mesmo. É importante sempre aquecer a voz para cantar. Então, volte o vídeo quantas vezes for necessário Faça os exercícios várias vezes e depois cante. Aliás, vou deixar duas tarefinhas aqui bem importantes. A primeira tarefinha, você vai entrar no YouTube Pedir o papai, a mamãe ou o seu responsável para entrar para você E digitar assim, ó. O amor nos faz maior Tracinho Isaías Araújo O amor nos faz maior Tracinho Isaías Araújo Essa é a canção que nós cantamos. E você vai, após aquecer a voz, cantar essa canção acompanhando o vídeo. Ok? E a segunda tarefinha, que na verdade é um desafio Eu te desafio a dizer a seguinte frase Essa aqui, ó Casa suja, chão sujo Só porque é rápido Quer ver que é difícil? Casa suja, chão sujo Casa suja, chão sujo Casa suja, chão sujo Vamos lá? Quero ver se você consegue E não esqueça de registrar você fazendo as suas atividades, ok? Um beijo e até a nossa próxima aula Um beijo e até a próxima aula